Bianca Belarmino tem 11 anos e é apaixonada por leitura. Nossa equipe conheceu a leitora que falou sobre a história de amor pelos livros. Veja os detalhes na reportagem. O interesse de Bianca pelos livros surgiu na fase de alfabetização quando passava em frente a uma livraria. Na fase de alfabetização ela já era bem curiosa por livros. E eu acho que foi mais ou menos nessa época que ela começou a curiosidade sobre os livros. Começou com o Gibi, ela gostava bastante que ela tem aqui uma coleção porque ela é apaixonada por Maurício de Souza. E depois com os livros. A gente sempre costuma quando a gente vai para os cantos, assim, para o shopping, um dos cantos que ela adora ir quando a gente vai no shopping é na livraria. A gente passa um tempão lá olhando, pesquisando, folheando. Estava passando em frente na livraria leitura. Aí eu, na brincadeira, pedi para minha mãe comprar o livro de Harry Potter, que eu nunca nem vi os filmes. Eu falei na brincadeira. Minha tia já tinha lido, minha outra tia também, basicamente minha família inteira. Aí ela foi e comprou. Aí quando eu comprei, no mesmo dia eu comecei a ler e me apaixonei por aquele livro, terminei e quis experimentar outros livros também. Os gêneros preferidos da jovem leitora são ação e fantasia. A leitura trouxe a mudança de sentimentos em cada obra e os benefícios da leitura na sua vida. Alegria, quando, assim, às vezes eu estou me sentindo a própria Indiana Jones quando eu estou lendo o Júlio Verne ou outros livros. É um sentimento engraçado quando é um livro de comédia. De acordo com cada estilo de livro, é um sentimento diferente. A leitura também estimula a sua criatividade, sua própria leitura mesmo. Sua escrita tem umas coisas... E sua história também, porque eu leio alguns livros de história. Tem coisa que eu não sabia que eu fui saber quando eu li. A cada obra lida, Bianca anota a quantidade aqui nessa agenda. Em 2020, foram 54 livros. E em 2021, apenas no mês de janeiro, ela já leu três livros e começou o quarto. A meta para 2021 é ler ainda mais. Esse ano eu pretendo ler 60 livros. Ano passado eu li 54. E é essa a minha meta. E uma outra meta é que outras pessoas comecem a ler também. Uma das pessoas incentivadas foi seu irmão, de apenas sete anos de idade. Ele começou a ler. Ano passado ele leu, acho que uns 40 livros por aí. Ele começou a ler e esse ano, se Deus quiser, ele vai começar a ler Harry Potter e outros livros mais grossos. Para você que não é adepto da leitura, mãe e filha tem algumas dicas que podem ajudar. Eu acho que uma maneira de incentivar é realmente deixar as crianças terem contato com os livros. Às vezes, no primeiro momento, eles só vão folhear os livros, mas aí a gente tem que mostrar o quanto é interessante. Tem livros muito bons para cada facetária. Comece com livros pequenos, de seu gênero favorito. E vai aumentando o número de páginas e um horário que você goste de ler. Quem quiser acompanhar e ficar por dentro das indicações dos livros, é só acompanhá-la nas redes sociais. No meu Instagram, é Bianca M. Balarmino, que eu vivo postando livros lá, indicação de livros. Bianca é a prova que a leitura é extremamente importante, pois é capaz de provocar sentimentos, promover a associação do mundo imaginário às situações que as crianças vivem no cotidiano, ampliar a compreensão da realidade, além de estimular a criatividade e a imaginação.